Brasil, 1958. A indústria automobilística lança o primeiro carro. João Gilberto grava o primeiro disco. Nasce a Bossa Nova. O povo se diverte com as chanchadas da Atlântida. A Dalgisa Colombo vence o concurso Miss Brasil. A tenista Marister Bueno vence o torneio de Wimbledon. O país está feliz. 29 de junho, rua Miguel Lemos. Um grupo de jovens torce pela seleção brasileira na final da Copa do Mundo. Naquela época não tinha televisão. A gente assistia o jogo na porta do bar com um alto-falante grandão que instalavam lá e a gente ficava ouvindo o jogo ali, comemorava ali. Tudo que acontecia no Rio acontecia em Copacabana. Os grandes prédios, as grandes referências da cidade de charme, glamour. A alta sociedade estava toda instalada em Copacabana. Copacabana é o grande cenário, a grande cena carioca onde as coisas acontecem. E quase todas aconteceram para o bem, em 1958. O Brasil vence a Suécia por 5 a 2 e pela primeira vez é campeão mundial de futebol. Abraçam-se os cronistas, abraçam-se no centro de campo. Brasil campeão do mundo. Vitória de 5 a 2. E na minha chegada, na minha rua... Um pico de stop. Não sou da fórmula, um monte de risco, quando a gente tem que dar uma parada. Foi qualquer coisa assim de extraordinário. Porque eu estou pensando que estava tudo vazio, que não havia ninguém. Então, foram me carregando de onde eu estava no carro, me tirando e me levando até a entrada do apartamento onde eu morava. E eu parecia até um presidente da república. 15 dias depois da festa da Vitória, uma tragédia choca o país. Uma jovem de 18 anos é jogada de um prédio em Copacabana. O nome dela... Aida Cury. Foi um dia triste no meio de uma data gloriosa. De um ano glorioso. Lembro disso. Foi uma coisa que mexeu com a população toda, né? Todo mundo ficou acompanhando aquilo com um desgosto horrível, né? Depois que houve esse crime, minha mãe queria saber exatamente aonde eu ia, com quem ia. Não podia entrar em carro de rapaz nenhum. Se tem carro, esse não presta. Então, ficou um negócio meio neura. Ficou neurótico. A única coisa que não tinha dado certo em 58, o acontecimento mais triste do período, tinha sido justamente o crime da Aida Cury. Um dia, um dia cumpro de um pouco mais simples do um dia, com uma coisa estranha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o país. No programa de hoje, você vai conhecer a história de Aida Cury, uma jovem que pensava em ser freira e morreu vítima da própria ingenuidade. Ela não percebeu a malícia de seus assassinos e pagou com a própria vida. O lema de Aida Cury era antes morrer do que pecar. Eu a considero uma santa, tá? Até faço meus pedidos a ela quando estou em apuros. A Aida Cury nasceu em Belo Horizonte no dia 15 de dezembro de 1939. De família católica, Aida tinha quatro irmãos. Aos quatro anos, Aida se torna órfã de pai. A mãe dela resolve se mudar para o Rio de Janeiro com os filhos. Então, dorme bem, minha filha. Mãe. A mãe. Eu estou com saudade do papai. Ele nunca mais vai voltar. Ele está lá em cima, olhando por nós. Ele está no céu. Isso. Junto com Jesus. Então, eu vou encontrar com ele. Todos nós vamos nos encontrar com ele. Se Deus quiser. Pai, dorme bem e sonha com os anjos. Pensa, mãe. Que Deus te abençoe, meu filho. Sem condições de criar a menina, a mãe de Aida é obrigada a pôr a filha num colégio interno. O educandário Gonçalves de Araújo, no bairro de São Cristóvão. Aida tem seis anos. Mãe. Mas por que eu vou ter que ficar aqui sozinha? Minha filha, eu já te expliquei, não foi? Mamãe tem que trabalhar. Mamãe não tem com quem deixar você. Seus irmãos não estão no seminário em São Paulo? Não. Então. Mas é que eu... Escuta. As freiras são muito boazinhas e elas vão cuidar muito bem de você. Você vai fazer muitas amiguinhas. E eu vou vir te visitar uma vez por mês. Tá. Certo? Eu te amo. Agora vai. Fica com Deus. Vai. Vai. Aida se adapta bem ao regime severo do educandário. Ela se torna uma referência para as outras internas. Até hoje, as amigas lembram de Aida com saudade e admiração. Os boletins da Aida eram os melhores, sempre com 10 em todas as matérias. Era uma pessoa estritamente religiosa, gostava muito de música sacra. Ela gostava muito de tocar piano. Dez anos se passam. Aida é uma jovem religiosa, apaixonada pela vida no educandário. Aida. 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 Se em dia encontrar um rapaz de confiança, quem sabe. Aida. 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 Ela, ela at batalhava todos os dias, e ela falava muito sobre Jesus, sobre a caridade, sobre as virtudes, era assim uma pessoa fora do comum. Nós aprendíamos a ser boas donas de casa. Nós éramos educadas para o lar também, sempre com o espírito voltado para a religiosidade. 1958, a ida à volta, o convívio com a sociedade, depois de 12 anos vivendo como intérima. Imagine uma criança entrando aos 6 anos de idade numa escola, só saindo aos 18 anos. Que experiência ela teria ido? Nenhuma. Mãe! 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 Tô tão feliz! Tô feliz! Tô assustada. Não, não, minha filha. Não se preocupe. Agora nós vamos ver juntas pra cima. A ida vai morar com a mãe e dois irmãos num apartamento neste prédio, no bairro da Gávea. A ida ajudava a mãe nos afazeres domésticos, mas ao perceber que a família estava em dificuldades financeiras, ela decidiu arrumar um emprego. Para ter mais chances de conseguir um bom trabalho, a ida começou a estudar inglês e datilografia. Os dois cursos de a ida são no bairro de Copacabana, o bairro onde as turmas de rua se reúnem. A mais famosa delas é a turma da Miguel Lemos. A turma tranquila, não tinha tóxico, não tinha ambiente de perversidade, não tinha nada. Pessoas de tipo João Saldanha, o tipo Armando Nogueira, o tipo Sandro Moreira, que frequentavam a Miguel Lemos, que nós dizíamos, para carregar a bateria. Na mesma rua, existe uma outra turma, os playboys. Então, aquela influência nossa era um outro caminho. E a dele já era mais um negócio do Elves Prébio, o negócio da juventude transviada, do Genuguinho, aquela coisa boa. Era uma juventude mais rebelde, né? A nossa vossa nova, na verdade, era uma juventude comportada. No meio dessa juventude rebelde, quatro nomes vão estampar as páginas policiais ao serem acusados num crime monstruoso. Ronaldo Guilherme de Souza Castro. O Ronaldo era um jovem de 19 anos, boa pinta para a época. Cássio Murilo Ferreira da Silva, 16 anos. A mãe dele trabalhava no Ministério da Indústria e Comércio. E o padrasto dele era um homem de bem, um homem sério. Manuel Antônio da Silva Costa, 18 anos. Meu constituinte, coitado, aplicaram nesse epíteto de playboy sem vinte anos. Porque, realmente, ele não tinha vinte anos e também não era playboy. E o porteiro, Antônio João de Souza, 26 anos, que trabalhava num prédio onde aconteceu o crime. O jovem Cássio e o Ronaldo tinham algumas coisas em comum. Eram ricos, péssimos alunos na escola. Gostavam de colecionar garotas. Ronaldo era o mais sedutor. Ronaldo! Ronaldo, sai pra onde, cara? Eu? Vou encontrar um broto lá na varão. Você tá doido, cara? A turma de lá vai te quebrar, Ronaldo. O que é isso, meu chapa? O chapa? Manel! Tá achando que eu vou dar sopa pra mucurunga? Manel, 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 Manel. Fazia parte dessa cultura jovem que estava surgindo. Essa cultura jovem que estava absolutamente perdida. Estava muito baseada na violência. Comparando com a violência de hoje, é até uma bobagem. Mas havia essa cultura da violência, da gangue de rua, das brigas entre as gangues, das brigas de corrente, a violência da velocidade das motos. Ronaldo e Aida Cury não se conheciam. Mas um encontro entre os dois estava prestes a acontecer. O local, Copacabana. A data, 14 de julho de 1958. Nesse dia, a mãe de Aida teve um pressentimento. Eu me preocupo com você andando no Copacabana. A cidade está cheia de depravados. Eu sei. Me cuidado, Ana Jamila. E olha... Jesus está comigo, me protegendo. Eu sei. Mas de qualquer maneira, não confie em ninguém, filha. Não vai querer imitar essas meninas que se dizem modernas. Minha senhora... Não se preocupa. Eu nunca vou querer que a senhora se envergonhe por minha causa. Se alguém tentar encostar um dedo em mim... Eu luto até morrer. Seis e meio. A Aida e a amiga Leone saem da aula de datilografia. Ei, garota. O chaveiro de vocês caiu. O chaveiro de vocês está aqui. É seu? Não, não, não. Meu também não. Ah, não? Ah, então ele deve ser meu. Eu sou tão distraído, sabe? Eu tenho tantas chaves que às vezes até eu mesmo me confundo. Vocês estão indo pra onde? Eu vou levar minha amiga no ponto de lotação. Não, que absurdo. Um broto tão bonito andando de lotação. Eu levo você de cá, se você quiser. Quer? Não, não precisa. Qual o seu nome? O nome dele é Aida, o meu é Ione. Ronaldo. Muito prazer aí. Que engraçado. Você também usa óculos. Que coincidência. É, só pra ler. Só pra ler? Deixa eu checar uma coisa. Se o grau dos seus óculos é muito diferente do que hoje. Nossa. Que tal? Gostou? Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Perut. Esse é o amigo meu, Manuel. Manuel Aida. Ione. Manuel. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Ione. Sabe que eu adoro esse nome? Ione. É mesmo? É. Você gosta de pipoca? Adoro. Vem aqui. Você tem uma violência? Que bonita sua violência. É de compromisso? Posso ficar de perto? Você sabe que a minha mãe tinha uma aliança igualzinha a essa? Que coincidência, né? A Ida já tá ficando tarde. É melhor a gente ir embora. É. Meu amor. Mas... Ele tem que devolver minha aliança e meus óculos. Ah. Não, não vou, não, não. Eu só devolvo depois que você me falar um pouco mais sobre você. Não. Não faz isso, por favor. Não faz isso. Eu faço sim. Eu faço porque eu sou muito mal. Olha, Ione. Se você quiser eu posso te acompanhar até o ponto. A Ida, eu vou embora. Não, Ione. Espera um pouco, por favor. Eu tenho que levar meu irmão na casa da minha tia. Eu não posso me atrasar. Devolver as minhas coisas, por favor. Você já disse que eu devolvo? Claro que eu devolvo. Tá. Mas só depois que você me falar um pouquinho mais sobre você. Fica tranquila. Eu levo a Ida no ponto. Ela tem que chegar em casa antes das oito, hein? Eu já disse, não precisa se preocupar. Eu vou cuidar muito bem da sua amiga. Até logo. Me leva lá? Claro. Vamos. Então. Vamos dar uma volta? Por favor. Por que não? Por que não? Hoje em dia uma menina de doze anos, ela é muito mais alerta do que uma de vinte daquela época. Então eu acho que a ingenuidade dela, lamentavelmente, foi contra ela. Quer dizer que você nunca viu a praia de Copacabana lá de cima? Você nunca viu? Não acredito. Não acredito. Não é isso? É verdade. Nunca viu. Pois eu vou lhe apresentar. Vou lhe apresentar. A conclusão que eu tirei é que a Ida era uma moça realmente ingênua. E que tinha suas fantasias. Porque ela foi com muita facilidade, subiu com muita facilidade. Não só no edifício que ele dobre, como antes num outro edifício perto, onde havia um apartamento de um amigo do Rodaldo. O amigo de Ronaldo morava neste prédio, também na Avenida Atlântica. Acho que não tem ninguém em casa. Então eu vou lhe dar um bar. Não, não, não. Não, senhor, de você ver a paisagem mais bonita do mundo. Não. Então devolve os meus óculos? Os seus óculos? Claro que eu devolvo. Não, não. Não, não. A aliança ainda não. Ainda não. Vamos. Você vai gostar. Vamos. Obrigado. O motel era fechado lá. A promotoria pública fechava o motel. Então, o único local era aquele. Ronaldo e Aida encontram com o Manuel. O Anel. A garota tá no palco. Eu só tô precisando de um lugar. Você é amigo do Cássio, né? Sou. O seguinte. Consegue pra mim a chave daquela cobertura que tá em obra no prévio dele? E aí, Ronaldo. O Anel. Ô, Ronaldo. Manel. Se ele conseguir a chave com o porteiro, todo mundo vai poder participar da festa. Falei todo mundo. Cássio morava no edifício Rio Nobre, na Avenida Atlântica. O padrasto dele, um coronel do exército, era o síndico do prédio. Ronaldo, Aida e Cássio se encontraram na portaria. Ronaldo continuava com a suposta promessa de mostrar a vista do mar à Aida. E ela parecia acreditar nele. O que você vai ver agora é a versão do Ministério Público que levou os acusados a serem condenados. Este é o prédio onde Cássio morava. A gente tem que subir pelos fundos. Poxa, cara. Você quebrou uma reunião. Ainda nunca vi a vista lá de cima, né? Ah, é? É muito bacana. Pois é, pois é. Vale a pena. Foi o que eu disse pra ela. Não foi aí? Não foi aí. Então... Bom, então vamos. Você vai gostar. Eu juro. Por aí. Então subiu com ela para... Pensando que ela fosse realmente ter relações sexuais com ele. Que lindo. Beleza. Olha. É, Ronaldo, eu tô descendo. Depois você devolve a chave pro porteiro, tá legal? Linda, né? O Cássio vai até o elevador. E aperta o botão do Té. É a senha para que Antônio, o porteiro, suba. Gostou? Muito. Porque o Ronaldo admite que realmente ele achava que ela ia ceder e ele procurou forçar. Para por isso. Me loja. Deixa de onde? Para! Dá falta de mim! O que é isso? Ei? Você não foi até aqui? Você sabia que alguma coisa ia acontecer? Não. Não sabia? Você sabia sim? Claro que você sabia. Calma. Vocês são todas iguais. Tá se fazendo inocente? Meu amor de Deus! Socorro! Se quiser. Se quiser aguentar, grita! Ninguém vai te ouvir agora. Você vai fazer o que eu quiser. Tira a roupa! Não! Eu mandei tirar a roupa! Não! Tira a roupa! Tira a roupa! Tira a roupa! Tira a roupa! Para! Socorro! Socorro! O crime da curra era muito comum. Era a versão, nos anos 50, do estupro. Tupro, hoje, é um acontecimento ligado à marginalidade, às baixas classes sociais. A curra era um acontecimento de classe média. No próximo bloco. Indefesa, a Idacuri morre ao tentar resistir. Música Socorro! No próximo bloco. Cássio e o Porteiro Antônio, se juntam a Ronaldo na cobertura. Calma, cílió, calma! Calma, 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 calma. Cássio Murilo, que tinha fingido que havia descido, que os havia levado lá, resolveu subir na esperança de ele, tomando aparentemente a defesa da moça, vier se ele e conseguir o que o Ronaldo conseguiu. Moço, moço assim, deixa ele falar. Vamos se divertir em você, vamos. Vamos, vamos se divertir, vamos. E aí, Ronaldo? Para, para, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, 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 pelo amor de Deus. Ela teria resistido, teria desmaiado e eles, supondo que ela estivesse morta, chocaram lá de cima, pura e simplesmente. Acorda, acorda! Acorda, não, tá... Acorda! Merda! 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 Acho que ela tá morta. Deve ter batido a cabeça. E agora só irá dar mão. Pode! O que é que faz? Vamos anular o que nós fizemos? Joga lá de cima como se fosse um bicho? Não, pelo amor de Deus. Eu não consigo até hoje engolir legal. Logo, um grupo de jovens se aproxima. Entre eles está Beethoven. É a garota que estava com o Ronaldo. Beethoven vê quando Ronaldo sai pela portaria da frente. Uma testemunha que a família queria que eu acusasse viu Ronaldo sair quando o corpo tinha acabado de cair. A mãe de Aida está preocupada porque a filha ainda não chegou. Aida? Ô, Roberto. Meu filho, eu pensei que fosse sua irmã. Ela não chegou? Não, eu estou preocupada. Aida nunca chega depois das horas. Ah, mãe, não se preocupa não. Ela deve ter perdido a rotação. Daqui a pouco ela está aqui, tá? É. Quase uma hora depois, chega o irmão mais velho de Aida. Aida? Oi, mãe, o que que o... Ai, eu sim. Sua irmã. Eu sim, sua irmã não chegou até agora. Mas ela não telefonou? Não, não sei. Não disse nada, mãe? Nada. O irmão mais velho de Aida vai até a escola de didatilografia em Copacabana. Sem sucesso, ele decide ir até o hospital Miguel Porto. Em vão. Ele então volta à Copacabana e atravessa toda a rua Miguel Lemos até a Avenida Atlântia. César. César. Aida. 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 Não! A polícia começou a investigar a hipótese de que a Aida Cury teria se suicidado. A família, as amigas que conheciam bem a personalidade dela, sabiam que isso era impossível. O repórter Hélio Rocha levantou uma nova suspeita. O Hélio Rocha, conversando com aquela garotada ali da Miguel Lemos, acabou sabendo de tudo. Inclusive, a sessão daquele terraço pelo menor Cássio Murilo. A polícia prende Ronaldo, Cássio e o porteiro Antônio. Mas logo em seguida, eles conseguem o direito de responder ao crime em liberdade. O depoimento de Beethoven serviu para derrubar o falso álibi de Ronaldo. Ronaldo disse à polícia que estaria com uma amiga na hora em que o corpo de Aida caiu. O álibi dele chegou a ser confirmado por Cássio e pelo porteiro Antônio, que afirmou ter visto apenas Aida e Cássio trocando carícias. Mas por que Cássio e o porteiro queriam proteger Ronaldo? O promotor Pedro Henrique explica o motivo. Só o Cássio poderia estar lá impunemente. Não compreendeu agora o problema? Ele era menor. Logo, não podia ser processado criminalmente. O sepultamento causa comoção nacional. O caixão de Aida Cury é levado pelas amigas do educandário. O caso ganha as manchetes dos jornais. O jornalista Davi Nasser promove uma campanha implacável contra Ronaldo e reportagens na revista O Cruzeiro. O jornalista era Davi Nasser, que agitou muita questão, não só porque ele é um jornalista combativo, mas também infere-se porque era uma moça também de origem árabe. Quer dizer, isto deve ter influenciado. Ronaldo, o principal acusado, passa a ser conhecido em todo o Brasil. Mas todo mundo usou o óculos à la Ronaldo, como se usava na época que o à la, né? Na época que o inglês ainda não tinha tomado conta do mundo. Então era em francês, é que era bacana, né? Era a língua chica, era o francês. Então era assim, óculos à la Ronaldo e todo mundo usava a juventude, obviamente, né? O óculos escuro do Ronaldo era a síntese do rock'n'roll, da lambreta, né? Da vida na rua, das gangues, da briga de correntes entre as ruas, entre jovens nas ruas de Copacabana. O julgamento aconteceu quase dois anos depois do crime. Apenas Ronaldo e o porteiro Antônio foram julgados. Ronaldo foi condenado a 37 anos e seis meses de prisão. E Antônio, há 30 anos. A opinião pública achou a pena pesada demais e os advogados de defesa recorreram. Julgados novamente, Ronaldo e Antônio foram absolvidos. Quando veio o terceiro júri, as pessoas já estavam desinteressadas. Em outubro de 1963, Ronaldo foi condenado a oito anos de prisão. Antônio, que fugiu logo depois de ser absolvido, nunca mais foi encontrado para ser julgado. Se não me falha a memória, eu vi uma vez que ele foi lá em casa me levar uma galinha. Manuel foi condenado a um ano e três meses de prisão por crime contra os costumes. Cássio, que era menor, nunca foi julgado. Mas anos depois, ele se envolveu num novo crime. Cássio matou um homem. Teresópolis, agosto de 1967. Cássio, a namorada e mais um casal de amigos são repreendidos por um vigilante. Opa! Qual o problema, meu chapa? O problema é que isso aqui é um condomínio particular. E não dá pra ficar de sacanagem aqui dentro, não. É mesmo. O senhor sabe com quem tá falando. Não interessa, documento, seu moleque. Documento, seu moleque. Olha aqui o documento. Olha o documento aqui, ó. Se quer o documento, toma o documento. Olha o documento. Cássio foi julgado e condenado a 30 anos de prisão. O advogado dele recorreu e Cássio conseguiu o direito de aguardar a nova decisão da justiça e liberdade. Livre, Cássio fugiu do país e só voltou 20 anos depois, quando a sua condenação já não tinha mais qualidade. Depois da morte do padrasto e da mãe, Cássio passou a viver de herança. Ele vendeu os bens da família, inclusive o apartamento do prédio de onde a Itacuri foi jogada. Hoje, Cássio, 62 anos, é evangélico. O filho dele é delegado de polícia. Hoje, Ronaldo, 63 anos, é dono de um posto de gasolina no interior do Espírito Santo. Casado, ele tem dois filhos da idade que tinha Aida quando foi assassinado. Na época do crime, o assassinato de Aida Cury chocou as famílias e provocou uma mudança de costumes, ao ponto de muitos pais proibirem as filhas e sair com determinados tipos de jovens. Na enquete desta noite, nós queremos saber, passados quase 50 anos, você acha que hoje as mulheres são mais respeitadas ou menos respeitadas pelos homens? Opção A, mais respeitadas. Opção B, menos respeitadas. Acesse o nosso site na internet, www.globo.com.br, linha direta. Dê sua opinião. Daqui a pouco. Aida Cury deixa uma mensagem. Antes morrer, do que pecar. E veja também, este homem é acusado de matar dois irmãos que se recusaram a ter relações sexuais com ele. Graças a sua denúncia, ele agora está preso. Procurado por linha direta justiça, Ronaldo não quis gravar entrevista. Ele disse apenas uma frase. O Rio de Janeiro me absolveu. Os parentes de Aida preferiram não falar. Aida Cury virou nome de rua. O corpo dela está enterrado no cemitério do Caju. Na lápide, a frase. Antes morrer, do que pecar. A mesma frase dita por Maria Goretti, uma camponesa italiana que resistiu à fúria de um tarado sexual, pois não queria perder a pureza. Maria Goretti foi santificada pela igreja católica. Minha ida pode ter sido a Maria Goretti no Brasil. Foi uma luta pela honra, pela divinidade, pela família dela, pela congregação e pela instituição onde ela estudou. Chegou o momento dela, por isso eu tenho plena certeza, no meu modo de ver, que ela está no céu, pedindo por todos nós. Música 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 Música